Música Olá a todos, eu hoje trago-vos mais um vídeo de opinião e desta vez para também para um projeto meu, para o meu ler Leslie o projeto que eu criei este ano, que era para ler livros de Leslie Pierce tentar combater aqui um bocadinho o preconceito dos saquinhos de organça e infelizmente para mim não está a correr tão bem como eu queria eu depois no final do ano farei um vídeo aqui do balanço dos desafios mas eu esperava ter um desempenho melhor do que aquele que eu tenho do que estou a ter, mas pronto o livro é então uma mulher em fuga este é mais aqui um calhamaço de Leslie Pierce os mais recentes são um bocadinho mais fininhos, mas este é então aqui um calhamaço e esta é a história que inicia-se então aqui no pós-Guna Guerra Mundial aqui, tal como disse aqui na contracapa, 1945 e onde acompanhamos uma menina, a Rosie ela tem, a ver se está aqui não diz, aqui, eu já não estou bem certa se é a falta dos 7, 8 anos mas anda por aí ela fica uma quinta com o pai e com os dois irmãos mais feios que faz-se ainda com uma grande diferença de idade e nós percebemos que ela é um bocadinho no inglês sustenciada através do pai só do pai gostava muito dela mas notamos ali algum distanciamento alguma falta de mais carinho e também ali a relação com os irmãos não é das melhores e um dia o pai, o pai que tem também vários problemas um dia o pai traz uma rapariga, ela tem cerca de 20 anos, acho que para então tomar conta da casa e essencialmente tomar conta da Rosie a Rosie adora essa rapariga agora não estou recordada também do nome é Eater é Eater, sim portanto ela vai ali um bocadinho como evolução do Guru Fernanda e acaba por, a Rosie acaba então por efeiçoar-se muito a Eater um dia também a Eater acaba por se envolver com o seu pai acaba por engravidar e depois retomamos a ação cerca de 5 anos depois mais coisa, menos coisa 4, 5 anos e onde está a Rosie mais uma vez sozinha a Eater desapareceu portanto fugiu mas deixou o filho deixou a Rosie e a Rosie continua então ela também é uma menina mas se ali a tentar cuidar da casa cuidar dos homens da família cuidar essencialmente também do seu irmão mais novo que é ainda mais nota-se que o pai não gosta sequer dele os irmãos também não portanto é ela que lhe dá ali todo o carinho um dia aparece então o irmão mais velho da Eater a procura dela, o Thomas e é depois então do aparecimento do Thomas que a Rosie acaba por ir descobrindo mais coisas sobre a sua família e acaba então por fez-se um bocadinho sozinha do mundo acaba por fugir desta família há aqui muita coisa há aqui por trás ela depois acaba por ir a trabalhar para um hospital psiquiátrico onde passa por algumas coisas onde vê muitas coisas e portanto acompanhamos também aqui quer o crescimento da personagem portanto ela é uma menina mas é uma menina que tem uma maturidade diferente e nós percebemos isto percebemos isto através aqui das suas atitudes dos seus comportamentos e depois tudo aquilo que ela nos conta que passa não só da vida dela da vida que que ela teve com os irmãos que ela teve com os pais o que aconteceu ali pormenores sobre a família dela e depois também a sua vida ali no nessa tentativa de reconstrução dela eu gostei muito do livro eu gostei muito da Rosie a Rosie foi foi uma personagem que nós fomos acompanhando aqui desde criança sempre também muito intipestiva muito senhora da sua opinião e foi muito bom ver o crescimento dela ver aquilo que ela como é que vai dizer seguiu dos sonhos dela aquilo que ela conseguiu enfrentar e tão como todos os outros livros da Leslie nós percebemos que a autora faz sempre as filhas das nossas protagonistas nunca são fáceis e esta não é fácil mas sabemos de antemão que tudo vai acabar bem mas até lá elas passam um bocadinho e este livro não é exceção acontece isso verdadeiramente a Rosie passa aqui alguns maus bocados alguns dissabores mas sempre de cabeça ser guida e eu gostei muito eu vou dar quatro estrelas porque e apesar de ter gostado muito e principalmente da personagem da Rosie não foi dos meus preferidos da Leslie é um bom livro é uma boa história é gostei mesmo muito mas continuo a ter algumas personagens mais especiais como é o caso da Matilda do Segue o Coração no Olhos para Trás ou então da Mary do Nunca Me Esqueças portanto essas colocaram uma fasquia muito lá em cima e estão mesmo no patamar mas este é um quatro estrelas muito, muito sólido e eu gostei mesmo muito e eu gosto muito dos livros da Leslie Pierce eu vou então ficar por aqui digam-me se já tinham lido este livro se não leram contem-me então cá em baixo um beijinho e até ao próximo vídeo